Mariana voltava para casa naquele fim de noite. Trabalhava num call center no centro do Recife, mas morava no Marco Freire, em Jaboatão. O percurso para casa lhe estressava e deixava exausta pegando todo dia aquele ônibus lotado. Mesmo assim, quando chegava em casa, sentia-se aliviada e assim renovava suas forças para o dia seguinte. Outra coisa que Mariana não gostava era do caminho pela estrada de barro onde daria sua casa. Morria de medo de passar por ali aquelas horas da noite, pois morava sozinha e sua casa era afastada das outras. Sua família era de escada e ela tinha ido tentar a vida na cidade grande. Por sorte, tinha conseguido aquele emprego, mas o que queria mesmo era se mudar dali e ir morar no centro do Recife. Saí daquele meio do mato. Assim, a moça seguiu caminhando pela estrada. Logo, já podia ver sua casa, mas de repente ouviu passos atrás dela vindos do mato. Continuou andando e torcendo para que aquilo fosse apenas impressão sua, Mas podia ouvir perfeitamente os passos. Era igual a dois pés caminhando, pé de gente. Parou e olhou para ver se vinha alguém. Mas ali não tinha ninguém. Imaginou que tivesse sido o mesmo vento mexendo no mato. Mas podia sentir a presença de alguém ali. Parecia que alguém se escondia no meio do mato. Aquela sensação de estar sendo observada me perturbava. Foi quando ela percebeu que quando parava, o som também parava. Voltou a andar, mas se arrepiou toda quando ouviu os passos recomeçarem. Rapidamente, quando ouviu o som, se virou. Para tentar ver no flagra quem estava ali se escondendo. Mas tudo que viu foi apenas um gato. O animal olhou para ela como se falasse algo. Mariana respirou aliviada. Era um gato, o que podia fazer uma criatura daquelas. Mariana adorava gatos e nunca tinha visto aquele por ali. — Tá perdida, bichão? — perguntou ela. O animal ficou parado apenas observando ela. — Tá com fome? — perguntou ela de novo. E dessa vez, o gato respondeu com um miado. — Um miado estranho. — Você deve estar perdido. — disse ela, pegando o animal. E assim, descobriu ser, na verdade, uma fêmea. Era pesado para um animal daquele tamanho. — Se ninguém der por sua falta, eu vou ficar com você. — Seu nome vai ser Cristi. — Disse ela e levou a gata para dentro de sua casa. — Aquele animal tinha mudado os ânimos de Mariana. — Fazia tempo que ela queria criar um bichinho para não se sentir tão só naquela casa. Colocou leite num prato e colocou para o animal. Porém, a gata não quis beber. — No entanto, ela ficou a observar cada movimento que Mariana fazia pela casa. — Eu tô achando que você tem dono, né, Cristi? — Já deve ter comido sua raçãozinha e tá sem fome. — Perguntou ela ao bicho, que não tirava um segundo sequer os olhos dela. Mariana jogou um pedaço de carne no chão. E a gata apenas cheirou e também não quis. — Você deve ter dono, Cristi. Amanhã eu vou perguntar ao pessoal daqui se alguém conhece você. Ou sabe de quem você é. A moça assistiu a sua novela diária na TV e depois seguiu para escovar os dentes. Indo, enfim, dormir. Quando tava voltando pra se deitar, senti um arrepio no corpo. Parecia que um vento frio tinha lhe passado. — Vixe Maria, o que foi isso? — se perguntou. E então viu a gata lhe observar. Mariana pensou que ela estivesse assustada por aquela noite passar em uma casa nova. Pensando assim, seguiu até a porta e abriu. — Você quer ir-se embora? O animal apenas observava e não arredou o pé do lugar onde tava. Em alguns minutos, Mariana já estava dormindo em sua cama. Mas de madrugada, ela se acordou assustada. Ouvia barulhos na cozinha. Não podia estar enganada. Estava ouvindo os passos de novo de dois pés. Alguém estava em sua cozinha. Do seu cobertor, a moça apenas observava e escutava toda a situação que acontecia na cozinha. Não sabia o que fazer. Estava sozinha naquela casa. Fora que a casa mais próxima estava a mais de 200 metros de distância da sua. Pegou uma tesoura que estava em cima da penteadeira e seguiu lentamente. Toda a casa estava na escuridão, pois Mariana só dormia de luz apagada. Segurou firme a tesoura. Podia até morrer. Mas morreria lutando. Assim pensou ela. Quando entrou na cozinha, em passos lentos, se assustou. Viu dois olhos vermelhos, feito duas brasas, em um vulto humano. Com susto, soltou um grito de terror. E quando acendeu a luz, o que estava ali era apenas a gata. Misericórdia! Que susto foi esse? Falou ela pra si mesma. A gata também pareceu estar assustada. Depois que respirou fundo, ela bebeu um copo d'água, pensou em voltar a se deitar. Mas não conseguia dormir. Tinha perdido o sono. No escuro, a gata Christy parecia mesmo uma pessoa. Ainda bem que não foi nada. Disse ela pra si mesma. Foi quando um novo arrepio lhe percorreu o corpo. Nessa hora, seus olhos se voltaram pra porta. E ali, estava a gata a lhe observar. A gata, novamente, apenas a observou. Olhava pra ela de uma forma desconfiada. A moça desistiu novamente e voltou pra se deitar. Quando está perto de amanhecer, foi que ela veio adormecer. Quando deu meio-dia, ela se acordou. Se levantou rapidamente, pegou a gata e saiu depois do café. Perguntou a todos os vizinhos se aquela gata pertencia a algum deles. Mas nenhum sequer tinha visto o animal por ali. Todos, exceto um, dona Maria, que tinha visto aquela gata. Essa gata é de dona Selma, minha filha. Falou ela. Mariana sabia quem era dona Selma. Dias atrás, ela tinha sofrido um terrível acidente. Tinha caído de cima de uma barreira. A pobre senhora se encontrava agora no hospital da restauração. Mariana imaginou que aquele fosse o motivo daquela gata estar vagando de noite perto de sua casa. Decidiu que ficaria com ela até a dona estar de volta e com saúde. Deixou a gata dentro de casa com água, ração e um bocado de areia. E seguiu pro Recife, para o seu trabalho. No fim da noite, ela retornava mais uma vez cansada. Estava um pouco animada para ver a gata Cristi. E assim que chegou na casa, não viu o animal na cozinha. Nesse momento, passou pelo seu quarto e de relance, por um segundo, viu uma moça deitada em sua cama. Era uma moça branca, parecia ser uma adolescente, muito pálida. Se assustou e quando voltou para ver direito, quem estava em cima da cama era apenas a gata. O que estava acontecendo? Se perguntou Mariana. Quando ela encarou o animal, se arrepiou. Tinha a impressão de que às vezes a gata estava tramando algo diabólico para ela. Então, de repente, pegou o animal e abriu a porta e o jogou na rua. Logo, escutou ela, miando lá fora. Era um miado assustador. Parecia a voz de gente. A gata arrudeava a casa e arranhava portas e janelas, tentando entrar de algum jeito. Em um momento, Mariana olhou pela fresta da janela e viu, não um animal, mas sim uma moça de mais ou menos 15 anos. — Vá embora, sua bruxa! Gritou ela de dentro da casa. Nesse momento, os miados pararam e ouviu uma carreira de gente. Horas depois, Mariana se lembrou das histórias de feiticeiros e bruxas que podiam se virar em animais. Gatos, cachorros, corujas e até cobras. Seu bisavô mesmo sabia contar centenas de histórias daquelas. Mariana, na hora, entendeu que aquela gata era quem tinha empurrado Dona Selma de cima da beira da barreira. E com certeza, tramava algo maligno pra ela também. Segue a gente lá no Instagram. Não se esquece não, pra ter um conteúdo a mais aqui do canal Causes de Cordel. É só seguir arroba Causes de Cordel no Instagram. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.